Boa volta, Anoal, boa noite a colher. Acho que... ...diz que ficar com o... ...pão de falar com você. ...não a gente queria seguir na rua. ...não a gente quer ir lá no dia. ...pão de estar cá. ...não a gente queria ir lá no dia. ...não a gente queria ir lá no dia. Amém. 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 o 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